Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de um suplemento aí muito famoso, tá? Que é o Redubil, da linha Lavitan, tá? De multivitamínicos. Então tem várias opções do Lavitan e tem essa opção aqui que é o Redubil, tá? Que vai ajudar, promete aí que vai fazer você emagrecer. Será que é tudo isso? Vamos dar uma analisada pra ver se realmente vale a pena. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer comprar os melhores manipulados do Brasil? Multivitamínicos, fórmulas que vão auxiliar no emagrecimento, ganho de massa muscular. Você pode mandar a sua receita de manipulado, tá? Fórmulas com altíssima qualidade aí que entrega pra todo o Brasil e com desconto aí, com 10% de desconto. É só clicar nesse primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado também, tá? Site da Farmaforma, tá? Você vai encontrar tudo de bom e de melhor. E além de poder mandar a sua receita num lugar confiável pra fazer os seus manipulados. Então aproveita e utiliza o cupom lá, personal Maurício10, pra ganhar mais desconto. Vamos lá então, galera! Hoje eu vou estar falando a respeito de um suplemento bem famoso aí, tá? Da CIMED, que é a linha ali, a empresa que faz, por exemplo, o Lavitan, que é um multivitamínico bem famoso. Eu já falei praticamente da linha completa aqui no canal. Essa opção aqui, ó, redubil, vai ter uma coisa que eu já vou mostrar pra vocês na composição, que auxilia a absorver um pouco a gordura dos alimentos. Mas claro, galera, não existe um suplemento que vai fazer você não absorver gordura. Isso seria até ruim pra sua saúde, porque a gordura é importante, tá? Mas vamos lá, quer ver? Vamos pegar aqui a informação nutricional, ó. Tem aqui, ó, 3 gramas, tá? A cada 6 cápsulas que você utiliza, terão 3 gramas de quitosana. É isso aqui. A quitosana, ela realmente auxilia você a absorver um pouco, um pouco a gordura dos alimentos, tá? Que você tá comendo. Então não quer dizer que você vai comer lá uma buchada, vai comer uma picanha e você não vai absorver aquela gordura. Não, tá? Mas vai auxiliar a absorver um pouquinho dessa gordura. Você tem que treinar, tem que fazer dieta, beleza? Mas vai auxiliar sim, tá? Eu tô aqui no site oficial da Cimedia, sai uma faixa de 23, 23,90. Mas lembrando, é só quitosana. Se você mandar manipular na Farmaforma, por exemplo, quitosana sai muito mais barato e às vezes você compra cápsulas pra 2, 3 meses. Porque se a gente fazer a conta aqui, ó, vem 60 cápsulas. Você tem que tomar 6, galera. É muita coisa. Então, ó, 60 dividido por 6 dá pra 10 dias. Então é barato, mas somente pra 10 dias. Se você mandar manipular, acaba valendo muito mais a pena essa dosagem aqui de quitosana, que não é muito também, beleza? Então você tem que analisar isso. Vai durar apenas pra 10 dias. Eu não recomendo você ficar tomando quitosana também por, tipo, um ano. Porque é uma coisa que vai acabar atrapalhando um pouquinho nessa questão da absorção da gordura. E a gordura é importante. Mas dá pra você fazer aí um processo de 3, 6 meses, não tem problema nenhum, tá? E tem algumas formas que são, acabam ficando mais baratas, como que eu falei, de você mandar manipular, tá? Farmaforma aí, ó. Link na descrição. Eles acabam, é... Você acaba manipulando lá. Pede lá, ah, eu quero, eu tenho um WhatsApp, você pode, já vai ter até a opção pronta também de quitosana, se você quiser, tá? Mas você pode pedir lá, ó, eu quero 3 gramas de quitosana, tal. Aí vai escolher, eu quero pra 30 dias, eu quero pra 60 dias, eu quero pra 120 dias. Acaba valendo mais a pena, tá? Aqui tem um nome, tem uma empresa e tudo mais. Eu não tô falando que é ruim, mas acaba saindo mais caro, porque você tá pagando pelo nome, beleza? Lembrando que essas 6 cápsulas, você pode dividir, tá? Aqui mostra alguma maneira de você tomar, ó, por exemplo, ó, tá? Aqui tá falando 2 cápsulas 3 vezes ao dia, tipo assim, 2 antes do café da manhã, 2 antes do almoço e 2 do jantar. Você pode fazer isso. Você pode também deixar as refeições principais, tipo 3 antes do almoço e 3 antes do jantar. Porque vai auxiliar nessa questão de absorver a gordura dos alimentos, tá bom? Então fica interessante você tomar antes dessas alimentações, tá bom? Principalmente as alimentações que você acaba comendo um pouquinho mais. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!